Foi assim que ficou a minha decoração Foi assim, mas eu amei Foi feito com muito amor Por mim, pela minha mãe Olha, gente, meu cabocinho Cheio de glitter, né, ó, gente Aí tem aqui as coisinhas Ó, um monte de coisa Olha, gente, que fofinho Então, eu não posso que a pincel roupa não ia festa, né, gente Então, bora se arrumar Já já vai pro vídeo, tá, gente? Tchau Então, galera, esse foi o resultado do meu look, ó Deixa eu ver assim E esse foi o resultado da minha festa Gente, eu fui buscar o salgado na hora que eu cheguei Cheguei, olha quem tá aqui, igual a esse Mostra o look do Pi Olha o look dela, gente, é do Stiti também, ó, tá muito linda Dá oi, meu? Oi Olha, gente, meu primo Oi, galerinha Oi, galerinha Oi, galerinha, fala lá Oi, galerinha, fala lá E esse aqui? Pippi Pippi Olha o look da Pippi, gente Que linda, meu Deus Ela tá de Stiti igualzinha na minha festa, né, Pippi? Pippi Então você me responde, né? Mentira Ai, meu Deus Gente, meu pai me deu um presente Essa é a da marca do Patins É, né? Aquela que a gente tava vendo Que lindo! Acho que é qualquer Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo, gente O que é o Patins? O que é o Patins? Oi, gente Pera, o Pippi Seu não é um para cinco Cara lá No shopping Isso é um Patins profissional Existem, um Só que ele não tem Procional Mas olha que lindo Eu saí, gente Na loja que ele comprou Porque eu tava pesquisando É muito lindo, pai Obrigada Amei Ó, gente Eu tô mais ansiosa Quando eu for o Patins Pra que eu Pra colocar no Vamos ver, gente Vai Gente, vamos ver o que eu tô mais ansiosa Pra ver Que é o presente Que eu tô mais ansiosa Gente, eu tô muito ansiosa Pra ver a cor Eu vou rasgar Não, não, Gatinho Aonde? É o Azul É o Azul Que lindo, gente Amei o Patins profissional Agora você vai virar radical, hein Olha Aquela pista lá Vai ficar fraca pra vocês Pista? Olha Pista? Aqui, Alfredo Gente, eu amei muito Olha, gente Que lindo Ela tá toda triste hoje Vamos ver no dia Na festa dela Vê uma blusa Vê uma blusa? É a festa do Foi brilha Gente, eu amei muito Obrigada, pai Eu amei demais Gente, eu vou te dar Amém Gente, esse Patins Aí sim tem Patins Porém, o dela não é profissional As rodinhas deles não rodam Como essa aí Olha E olha Faz tempo que ela tá pedindo Ela preferiu Esse Patins Aqui é um tablet Aqui é um tablet Com Ipad Iphone Ela já tem, né? Sim Mas Ela preferiu esse Patins aí Que bom E ela usa muito, né? Sim Como é que você usa o seu Patins? Fala como é que tá as rodinhas do seu Patins Tá muito fina, gente Gente, tenho que mostrar pra vocês Eu já toquei duas vezes Essa rodinha já tá muito fina Parece um palitinho de dente Gente, já chegou meus parentes Nosso primo e a tia dos meus anos Gente, tem muita gente aqui Ó Que eles estavam pintando Aqui Tá muito mais pintando Dá um monte de anexico Cadê o seu adesivo, vai? Não, você fez Um monte de adesivo Tá escrito Eles só precisam fazer Dois Titi Ó, gente A minha amiga Lara Oi Minha amiga Meu pai Meu pai Meu cunhado Da Raquel Minha tia Ó, gente Gente Amiga Cheia de presente Vou botar todo mundo aqui Pra gente Ó Ainda a gente ainda não vai Então parabéns E essa aqui, quem é? Já vou Não, mãe Me falou que o copinho Ali é de luxo Vou, vou Vou curar a festa Gasmin O Enzo Olha, gente Solteiro Tá bom? Na pista Na pista Look at that booty Show me the booty Give me the booty I want the booty Cadalena Rony Ela falou que é Stephanie Oi Solteira Oi Já pode montar o casãozinho Eita Vai dar namoro Isabela Não sei não Essa Isabela Que ela tá muito suspeita Pra falar que tá solteira Ela tá muito suspeita Nossa, que mentira Deixa eu ver Isabela Olha aqui pra mim Mostra a língua Ela não tá solteira Gente Conheça a língua O que será que ele quis dizer, hein Isis Oi Tá solteira, Isis? Com certeza, amiga Tá solteira, Mara? Sim Tá solteira, Luiz? E você, tá solteira, Madalena? Não 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 Madalena, Madalena Mas ele tava aqui falando que ninguém passa aqui falando que ele tá solteiro Isso aqui é um suspeito, como é? Tá solteiro ou não? Você de tona filha É uma brincadeira Tá todo mundo brincando, né, gente? E aqui é a festa da Isis Olha, gente Vai apagar a luz Vai dar uma maior escuridência aqui E aí a Lara, que ela perdeu, né? Ela vai deitar aqui na cama Aí as pessoas têm que ir correndo por aqui Aí a Lara vai contar até 10 Quando ela parar de contar 10, todo mundo vai encostar na cama E aí vai falar já Ela vai contar até 5 Vocês estavam destruindo minha cama aqui em cima, Luiz? Não, ela vai contar até 5 E aí quando ela contar até 5, ela vai contar e vai tentar pegar o quê? É Mas é no escuro É no escuro, né? Vai, Lara, deixa, deixa Vai Lara, deixa Conta, Lara Conta, Lara 1 Conta! E aí, eu adoraria, gente! Gente, eu adoraria! Eu adoraria! Eu adoraria! Eu adoraria! Gente, mas eu não tô entendendo Qual o erro eu vou pegar a minha cama? Gente, vamos botar parabéns agora Vamos, vamos! Vamos, vamos! Cadê? Cadê? E aí, Jesus, nada?! Tudo! Como é que é? E aí, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1 Pega uma paga pra cortar o primeiro pedaço, joga uma paga na tua luz e eu não deixei. Chega, chega, chega. Com quem será, com quem será que a índia vai cagar? Vai defender, vai defender, vai defender se o meu amor vai querer. O que é que é que ela tá com cara de namorado? Já tá namoradinha, Tati? Quem é o primeiro pedaço de bolso? A minha mãe! Nem teve chantagem, nem nada! Foi logo na primeira! Primeiro pedaço de bolso! Foi direto! Foi direto pra mim, gente! Eu mereço muito! Eu mereço muito! Eu sou muito importante! Eu sou muito dedicada! Terminou a festa, gente! As únicas pessoas que estavam aqui já foram embora, foram embora agora! Tirei a minha série de tudo e coloquei um short sem brincar! A gente já ficou acostumada! A gente se divertiu muito, ganhei vários presentes que eu amei, né gente? Sim, gente! E foi muito legal essa festa! Foi simples, gente! Mas foi muito legal! Foi muito divertida! Eu amei, gente! Espero que vocês também tenham uma festa, né gente? Não importa se é uma festa super clara, chique! Ou se é uma festa igual a minha, assim, simplesinha mesmo! Só pra gente de casa, né gente? Mas espero muito que vocês tenham gostado! Um beijão pra vocês! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!